Bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva. Não esqueça também de assinalar o sininho para você receber todas as notificações. Sabe aquele like legal? Joinha? Capricha aí. Deixe um joinha para a nossa equipe. Legal? Confira agora, a partir deste momento, o PTM 1120. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Esta é a PTM. Legal? Tudo prontinho? Vamos lá, então, acompanhar os números da PTM. A gente começa, claro, pelo primeiro que você anota agora. Vamos lá. 7101, primeiro, 3758, segundo, 4007, terceiro, quarto, 5759, quinto, 9431, sexto e soma, 30056, o sétimo, 685. Para você, boa sorte. Se inscreva. Legal? Legal, tudo prontinho? Vamos lá, então, acompanhar os números da PTM. A gente começa, claro, pelo primeiro que você anota agora. Vamos lá. 7101, primeiro, 3758, segundo, 4007, terceiro, quarto, 5759, quinto, 9431, sexto e soma, 30056, o sétimo, 685. Para você, boa sorte.